Olá, tudo bem? Você sabia que o Felipe Luiz não está ganhando tiro para 2025? É, é isso aí. O choro do Varjo do Corinthians será julgado na sexta-feira no SCJD. Choram pra caraca, meu amigo. E hoje o Flamengo retorna aos treinos visando o jogo contra o Fluminense e o Corinthians. O Zico, o Zico foi xingado por torcedores. O Zico opinou e as pessoas se acharam direito de xingar o Zico. É isso. E vamos falar nesse vídeo sobre o Gabigol também. A renovação, que também tem a ver com o Zico, que também tem a ver com o Felipe Luiz, que tem a ver com um monte de coisa. Óbvio que vou botar o Gabigol na thumb, porque dá visualização. Todo mundo quer saber o Gabigol, o que é? Então, vou ganhar uns views aí. Mas antes de começarmos essa resenha deveras resenhosa, por favor, se inscreva no canal aí, ative o sininho, notificação e deixe o like. Por favor. Lembrando que a KTO é a melhor casa de apostas que tem na faça-terra. É uma das poucas que estão aptas a atuar no Brasil. E é aquilo, né, gente? Você aposte com responsabilidade. Não vai ser um garotão. Não vai ser um tite que botar o filho dele pra treinar o Flamengo. Tu não vai fazer isso. Tu não vai ser tão burro assim, né? Pelo amor de Deus. Tá vindo aí, data FIFA, eliminatória da Copa do Mundo e tem vários jogos pra você apostar. E você aposte com responsabilidade. Se não, eu sou onde você mora, eu vou até tua casa e vou te encher de esporro. Entendeu? Vai ter jogo do Brasil aí e o meu Gerson vai jogar. Aliás, tomara que não jogue. Mas se jogar, vai fazer gol. Então você pode apostar no gol do Gerson. Enfim, utilize o cupom REI20 e ganhe 20% e bônus em seu primeiro depósito. Valeu? Sexta-feira agora será julgado o choro. O choro coletivo. Corinthians e Vasco. Que entraram com uma ação no STJD por causa das mudanças nas datas da semifinal da Copa do Brasil. Todo mundo sabe que nesse período o Flamengo ficou sem sete jogadores. Varela, Fabrício Bruno, Pogá, Arrascaeta, o De La Cruz, o Gerson e o Plata. Dos sete jogadores, cinco titulares absolutos. E se a CBF não tivesse mudado a data, e os clubes que cederam jogadores para as seleções seriam prejudicados. Perderiam esses atletas importantes. Do lado do Flamengo e do Atlético Mineiro, o argumento está na isolomia do campeonato. Visto que, com isso, os adversários ganhariam vantagem. E é. Já o Vasco e Corinthians alegam o seguinte. Que a data dos jogos foi anunciada no dia 5 de janeiro. E segundo o regulamento, compete a DCO fazer cumprir o calendário anual das competições. Está escrito lá. Outra é que perder atleta na data FIFA não é motivo para adiar jogos. Por último, alegam que as mudanças devem ser feitas ou pelo mandante do jogo, ou federações mandantes, ou detentor dos direitos de transmissão. A situação é bem simples e clara. Os vascaínos e os corintianos querem pegar a molezinha. Querem pegar o Atlético Mineiro e o Flamengo desfalcados. Porque cá entre nós, é melhor você jogar com o Flamengo todo desfalcado, que com a tropa toda, né, 100%. Todo, só não viu isso quem não quis. Isso é óbvio. Aí vem com esse discursozinho de, ah, nossa, mas na Copa América não parou. Outra já está firme, pois é. E o Flamengo também foi prejudicado. E muito. Eles queriam que o Flamengo fosse prejudicado novamente. E aí tem aquela tecla que o Flamengo bate há muito tempo. A tal da isolomia do campeonato. Mas enfim, o nome disso é... Medo. E no final das contas, as coisas continuarão como estão. Ô, Coritiano, vascaíno, se forem chorar, por favor, façam em vídeo. Assim eu posso fazer o intruso. Pelo menos me darão conteúdo. Bom, obrigado. Vai vídeo, faz no horizontal, deixa um espacinho pra mim que eu posso entrar. Muito obrigado. Felipe Luiz não tem permanência garantida em 2025. Por que, rei? Você vai perguntar. E eu vou te responder. Já deixou o like? Ah, então tá bom. Então eu vou responder. É o seguinte. Todo mundo sabe que esse ano vai ter eleição no Flamengo para presidente do clube. Que vai ser em dezembro. O BAP, que é o candidato de oposição, lá no canal do Vendê Casa Grande, foi perguntado sobre a possibilidade da continuidade do trabalho do Felipe Luiz. Para 2025. Caso o BAP vença, seria em seu mandato. E o BAP não garantiu essa permanência. Mas vamos contextualizar um pouco. Quando o Tite ainda era técnico do Flamengo, o BAP participou de uma live lá no canal do Flazueiro. Naquela época, todo mundo tava vendo que o Tite seria demitido de uma hora pra outra. Então fizeram a pergunta. E se o Landinho chamar os candidatos para que eles escolhessem, em conjunto, um novo treinador, o BAP aceitaria? E a resposta foi não. Porque cada candidato tem um projeto para o Flamengo. E isso não faria o menor sentido. Pois bem. O Tite caiu e o Landinho contratou o Felipe Luiz fazendo o contrato até final de 2025. E realmente, isso é de estranhar. Porque ele acaba comprometendo a próxima gestão. O Landinho não pode se reeleger. E é bom deixar absolutamente claro que não é nada contra o Felipe Luiz. Eu quero que ele vença tudo e fique aqui 10 anos. Mas vamos voltar um pouquinho ao passado e lembrar 2018. Era o último ano do Bandeira. O Flamengo caminhava pra final da temporada. O então presidente Bandeira mandou o Maurício Barbieri embora e contratou o Dorival Júnior. O contrato, simples, até final do ano. Foram 12 jogos no Brasileirão. Porque, evidentemente, a gestão terminaria e ficaria para a próxima gestão a renovação ou não com o Dorival. Que loucura, né? O Landinho entrou e não renovou com o Dorival. A mesma coisa aconteceu em 2022. Hehehe, que beleza. E essa foi uma atitude correta do Bandeira. Então é normal esse tipo de situação. Eu sei lá porque o Landinho fez o contrato longo. Na época, eu até perguntei a algumas pessoas ligadas ao Flamengo. Por quê? Porque na minha cabeça não fazia sentido. A não ser que o Flamengo fizesse uma comissão permanente no clube. Porque vocês lembram? O Jorge Jesus foi embora e o Flamengo ficou sem absolutamente nada. Desde então pensou-se numa comissão permanente. E aí poderia ser liderado pelo Felipe Luiz. Por exemplo, entra o Joãozinho do não sei o que como presidente. E o Joãozinho do não sei o que, ele quer o técnico tal. O Felipe não ia ser do Flamengo. Ele continuaria no Flamengo como comissão permanente, entendeu? Mas não foi isso. A resposta foi dada até pelo Marcos de Braz na coletiva. O Felipe Luiz é o técnico do Flamengo. E segundo me falaram, acreditaram no projeto dele. Exatamente essas palavras. Então essa mesma situação também cabe ao Gabigol. O que todo mundo sabe também é que seu contrato termina final desse ano. E até agora ele não se tornou pré-contrato com ninguém. E não cabe mais ao Landinho conversar sobre a renovação ou não do atleta. Teve muito tempo pra isso e não se do papel. A não ser que usem isso como motivo político. É. Tipo, um dia antes das eleições, abrir live com uma jornalista pra falar sobre a renovação do Gabigol. Dessa possibilidade de renovar. E aí uma grande parte da torcida fica feliz e vota no candidato. Que perdeu. Chato. Enfim. Então o óbvio seria esperar as eleições e a próxima diretoria resolver. Pensa comigo. Se fez o contrato longo, automaticamente a multa recisória é alta. E não cabia ao Landinho comprometer a próxima gestão. Seja do Dunst, do Bap, do Valim, seja de quem for. Mas o Landinho acha que o Flamengo é dele, né? Que ele pode fazer o que ele quiser. Que der o que ele der na telha. E essa é a tecla que o Bap tá batendo em todas as lives. Que o Landinho virou um monarquista. Mas enfim. Como se ele não fosse também, né? Enfim. Flamengo retorna às atividades hoje. Mesmo com diversos desfalques por causa da data FIFA, o Flamengo vai retornar às atividades visando o jogo contra o Fluminense. E depois teremos o jogo contra o Corinthians. Lembrando, o Fluminense é uma quinta-feira e o Corinthians no domingo. E aí vai ser de fato o momento que o Felipe Luiz pode trabalhar os seus conceitos no time. E eu já estou de veras feliz. Vai, Felipe. E você? Tem sentido o dedo do Felipe Luiz? Eu já senti a mão inteira dele. Ui. E pra finalizar esse vídeo deveras maravilhoso, o Zico. O Zico foi xingado por torcedores. O Zico. Porque ele disse ser a favor da renovação do Gabigol. Disse ainda que o problema do Gabigol era o Titi. É isso mesmo. E alguns torcedores se acharam o direito de dizer. Virou modinha e fala merda. O outro disse. Até o Zico fala merda. O outro torcedor disse. Se ultimamente o Zico só fala besteira. Olha, esse ódiozinho que vocês têm ao Gabigol precisa ser tratado, tá? Olha, recomendo uma psiquiatra, uma terapia. É isso. É inacreditável. Então o Zico não pode ser a favor da renovação do Gabigol. Não pode. Porque só o pessoal acha que pode xingar o Zico. É isso. É. Isso aí. Enfim, deixe a sua opinião nos comentários. É isso. Um beijo no coração de vocês. Ó. Amo, Tess. Ó. Ó. Que é um coraçãozinho pra você, tá? Tchau.